Música Vamos lá, tem reportagem aí do CTV pra gente falar do Bora Ajudar. Vamos lá então, coloca no ar, é balança aí pra mim. Um lugar de recomeço. O Centro Terapêutico Vida de Blumenau, CTV, oferece acolhimento em comunidade terapêutica para pessoas com problemas relacionados ao uso, abuso ou dependência de drogas. Há 31 anos, o CTV Blumenau trabalha a reeducação social e resgata a cidadania através de reabilitação física, psicológica e reinserção social. Atualmente, a entidade tem capacidade de atendimento de 30 acolhidos para o serviço de reabilitação e 5 acolhidos para o programa de reinserção social na moradia coletiva. Neste sábado, o Centro estará pelas principais sinaleiras de Blumenau e conta com o seu apoio para continuar transformando vidas. E aí, bora ajudar o CTV? Torcendo pra que São Pedro também ajude o CTV neste sábado, né Flávio? É o que nós mais precisamos, né? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Vieira? Tudo certinho. Flávio Roberto da Silva, diretora do CTV. O pedágio tá confirmado por enquanto, né? Tá mantido, tá mantido. A gente espera que amanhã dê uma parada de chover. A gente espera que pare de chover, né? Pelo menos uns 15, 20 dias aí, né? A previsão é a chuva, mas acreditemos que podemos aí passar pelo menos o sábado sem chuva aí. Pelo menos de manhã, né? Pelo menos, né? Que nos ajude, né? Tem espaço pra voluntários, né? Se estão precisando, Flávio? Sim, sim. O voluntário sempre é bem-vindo entre nós porque com pedaço se faz com gente. Então, quanto mais pessoas nos ajudando na ensinaleira, é importante pra nós. Mas o que mais nós precisamos, Vieira, é que os motoristas abram lá a janela do carro, falam conosco, pelo menos pra conhecer o que é o CTV. E assim, muitas vezes há preconceito das pessoas quando vê o CTV, alguma outra entidade que trabalha com dependentes químicos, né? Ah, mas tá no mundo das drogas, eu não vou ajudar. Quem mandou entrar nesse mundo aí agora se vira sozinho? É um drama familiar muito complicado, drama pessoal, mas a gente nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Hoje a gente tá falando mal, mas daqui a pouco pode ser a nossa família na história, né, Flávio? Então, é por isso que é importante as pessoas ajudarem o CTV amanhã nas ensinaleiras. É esse o caminho, né? Sim, sim. Até porque a maioria das famílias tem alguém que tem problema relacionado ao alcoolismo, que é muito forte, que não é só a dependência do crack ou da cocaína ou outras drogas. O alcoolismo também, Vieira, se faz presente praticamente em muitas casas dos nossos brasileiros e do mundo inteiro, né, praticamente. Então, a questão da dependência química, o preconceito sempre vai existir, mas alguém tem que fazer esse trabalho e eu tô lá pra fazer esse trabalho, tentando ajudar pessoas com problemas relacionados a drogas e alcoolismo. Pois eu também fui um dependente química. Há 24 anos atrás, nessa cidade, eu fui um menino de rua. Um dia alguém estendeu as mãos pra mim e me ajudou. Hoje eu tô aí, né, trabalhando com pessoas que um dia eu passei por esse problema, hoje eu tô trabalhando com pessoas que estão passando por esse problema. Que bonito, né, eu vi um relato desse aqui. Tem a tela que a gente separou aqui, Flávio, pra mostrar pra quem tá em casa. Já fazer um pix se quiser, porque vai que amanhã chove, não tem pedágio nas sinaleiras, mas tem o pix aqui pra você colaborar agora com o CTV. Então ajude, né, com certeza esse dinheiro vai ser muito bem utilizado pras pessoas lá, os homens que estão na casa lá em recuperação da sua dependência química. Obrigado aqui, Flávio, por ter vindo, né, na NDTV, nesse Bora Ajudar essa sexta-feira e meio a essa cobertura nossa aí das enchentes também. E boa sorte amanhã no pedaço, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade aí, esse quadro maravilhoso, hein, que tem ajudado as comunidades. Obrigado, Flávio. Valeu.